Esse aqui é assim, né? Nossa, que da hora! Essa aqui é a história do Japão, não é? A história do Japão antigamente, gente, olha que legal. Olha como era, antigamente era assim. Olha que da hora, gente, olha o trenzinho, como é que era a cidade aqui, né? Que interessante, olha, como é que era a osso aqui, olha que da hora, o trenzinho, olha que diferente, aqui é a cidade, olha, que bonito, olha, legal, é a cultura de antigamente, olha a gente, olha que bonito. O parqueio é muito legal, era como era antigamente no Japão. Agora eu não soube. 5 anos largamente no Japão, beleza? 9 anos. 5 anos. 5 anos atrás, é uma aula de hoje. 7 anos atrás, oi, 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 oi. Essa aqui é a história japonesa, gente. É algo como era antigamente aqui em Kuchu. Eles fizeram tipo... Melhor, masbol incendente que eles não nos escaram. Muito bem. Os carros são zentos. Por que eu não me pegue. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau.